Foi uma vitória muito importante, se bem que é uma competição diferente, é a Taça de Portugal e agora estamos ficados aí no campeonato e o último jogo que nós tivemos para o campeonato foi um empate e é essa a imagem que queremos mudar, queremos ir à Leiria e trazer os três prontos para o resto dele. Sim, sinto que esse não vai ser problema porque nós no Restelo estamos habituados a jogar sempre com muita gente e em Leiria não vai ser diferente e na verdade é isso que o jogador de futebol gosta, gosta de jogar com muita gente, gosta de jogar com o público, portanto não penso que esse será um problema, será sim uma motivação para nós todos. Abertura 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 Obrigado.